O vídeo da vez é sobre a origem dos Bantos, aqui no continente africano. Mais um vídeo de riqueza africana para que você possa conhecer. Os Bantos formam um grupo étnico africano que habitam a região da África ao sul do deserto do Saara. Acredito que vocês estarão a ver um barulho no fundo, nem é de meu ventilador, porque aqui está fazendo muito calor. Então eu fiz a questão de colocar a ventoinha aqui, que é para não sofrer durante a gravação. Voltando ao assunto, a maioria dos mais de 300 subgrupos étnicos é formado por agricultores que vivem também de pesca e da caça. E esses subgrupos que eu acabei por falar aqui possuem em comum a família linguística Banta. Por isso surge o termo Banto, que foi designado por Gleck pela primeira vez para se referir a esses povos que tinham um tronco linguístico comum para sua percepção. Nunca existiu um povo Banto, assim como nós dizemos povo brasileiro, povo moçambicano, nunca existiu povo Banto. Apenas o termo Banto tem uma designação para se referir a um grupo que tem um tronco linguístico comum. Sobre a história do povo Banto, estes povos conheceram a meteorologia desde há muito tempo. O fato que deu a origem, a grande vantagem para este povo na conquista de novos povos vizinhos. E foram os Bantos que chegaram a construir o reino do Congo, que envolvia grande parte do noroeste do continente africano. No passado, os Bantos viveram em aldeias e eram governados por um grande chefe, o rei Banto, também conhecido como Manicongo. Manicongo recolhia os impostos em forma de objetos, mercadorias e alimentos de todas as tribos que constituíam o seu reino. Como eu disse no começo, os Bantos viviam de caça, viviam também de pesca e de coletas de alimentos como frutos, raízes, vegetais comestíveis, né? Porque existem vegetais que não são comestíveis. As pessoas que habitavam o reino também acreditavam que o Manicongo tinha poderes sobrenaturais, ou seja, poderes sagrados, e também poderiam influenciar nas coletas, nas guerras e na saúde do povo. E ainda existem várias outras informações históricas e culturais sobre os Bantos. Por exemplo, de acordo com muitos historiadores, os Bantos eram originários das terras da atual fronteira entre Camarões e Nigéria. Os Bantos também ocupavam antigamente cerca de 70% do território da África. Em certas regiões do continente africano, os Bantos permaneceram organizados em comunidades autônomas e abenoceram estados politicamente centralizados. Moione, moione, galera, para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o povo Bantos. Vocês vão conhecer tudo sobre este povo. Farei o máximo de passar todas as informações sobre este povo. E mais uma vez pedir desculpa o barulho que vocês poderão ouvir aqui do meu ventilador e também de fora, porque é dia que eu estou a gravar este vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu sugiro que se inscreva no canal. Também deixe o seu like e compartilhe este vídeo com, no mínimo, 5 pessoas. Por favor. A expansão dos Bantos se deu provavelmente há 2 mil anos atrás. Apesar da origem em comum, os povos Bantos têm organizações sociais, econômicas e políticas muito distintas das outras. Os sistemas de linhagem de parentesco, as políticas religiosas e as formas de governo exibem grandes diversidades. Ou seja, são muito, mas muito distintas. E o motivo é a grande extensão, nem, de território africano, que ocupa aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados da África Sul-Sahariana. Conforme eu disse, Bantos não é nome de um povo. Bantos é o nome de um grupo linguístico. Ou seja, uma língua que deu origem a muitas outras línguas. E estima-se que atualmente existam cerca de 500 línguas Bantas. E dentre essas línguas está o sua ilha, um importante idioma falado por cerca de 5 milhões de pessoas como língua mãe, como língua materna, e por um outro grupo de 30 milhões de pessoas como língua segunda. Uma das características dos idiomas Bantos é o fato de se utilizarem muitos prefixos e sufixos. Por exemplo, para indicar-se uma palavra, se ela está em singular ou no plural, a própria palavra Bantos. Vamos usar o exemplo da palavra Bantos. Bantos, se nós dividirmos em sílaba, fica BANTO. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Antes da palavra UNTO, que significa homem, a palavra BAH, se nós substituirmos por MU, vai ficar UNTO. Ou seja, antes da palavra BANTO, se eu tiro o BAH e coloco MU, fica MU, que indica o singular neste caso. Ou seja, o BAH está no plural, que indica os homens ou o povo. Por isso é a origem do termo. Então, se eu tiro o prefixo BAH e coloco MU, vai ficar homem, apenas isso no singular. E isto acontece com várias outras palavras. Por isso, é a razão de designarem a este conjunto de povos que tenham o mesmo tronco linguístico de BANTOS. Ou seja, os homens. Os Bantos foram também um dos grupos mais numerosos a chegar ao Brasil na época da escravidão. E eles foram levados de Angola, de Congo e de Moçambique. E no Brasil, eram levados principalmente para o Maranhão, para o Peru, para o Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. E os Bantos tiveram uma participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Por isso é o que se nota hoje. O Brasil está composto por negros afro-brasileiros. E eles compuseram a cultura brasileira. E várias palavras do português que hoje é falado no Brasil, também têm origem no quilombo. Uma língua banta de Angola. Espero com o tempo fazer um vídeo aqui falando sobre o quilombo. Porque eu já fiz aqui um vídeo falando sobre os zumbidos palmares. E ali falamos um pouco do povo quilombola. Mas espero fazer um vídeo especificamente falando do quilombo. E alguns exemplos das palavras que têm uma origem banta são... Que são faladas no Brasil, nesse caso. Palavras faladas no Brasil que têm origem banta são... Moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, cinzala, fubá e farofa. Essas são algumas palavras brasileiras, porém com origem banto. E também olhando para a música. Claro que não podemos deixar de falar da música. O gosto dos bantos pela dança e pelos instrumentos de percursão. Teve também uma influência decisiva nos ritmos brasileiros. Como o samba, o sanova, a congada, o maracutu e o pagode. São ritmos que têm uma influência banta. Ou de origem banta. E também são de origem banta o berimbau, a cuissa e a capoeira. Só para tirar a sua curiosidade, o Brasil está muito composto por influência africana. Se você não sabia. E também você sabia que atualmente, aqui no continente africano, os bantos habitam em países localizados, principalmente na região centro-sul do continente africano? Entre esses países, podemos citar aqui alguns, como Angola, Moçambique, o país onde eu vivo, na Bíblia, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Lesotho e Quênia. Galera, este foi o vídeo de hoje que deu muito trabalho por fazer, porque fiz ele em pleno calor, diante de uma ventrinha. Mas graças a Deus, estive aqui para poder entregar um bom conteúdo para vocês. E eu espero que vocês deixem o vosso like, para poder fortalecer o canal. E eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e caso você queira fortalecer o canal, agora já está ativo o botão de seja membro. Se quiser ajudar, então se torne membro.